Estamos começando mais um nosso Viva Bem, este espaço aqui que a gente traz assuntos para que a gente tenha melhor qualidade de vida. É exatamente isso que a gente busca sempre, né? As pessoas com mais de 50 anos estão se divorciando mais que os jovens. Prestar atenção, é isso mesmo. A constatação é do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Segundo o IBGE, de 2000 a 2010, o número de separações nessa faixa etária cresceu 28%, um índice seis vezes maior que o registrado entre a população de 20 a 50 anos. Por isso, a pauta deste programa, a separação na terceira idade, né? Eu converso agora com a psicóloga e também terapeuta de família, Cate Ziegler Ias, sobre exatamente esta questão que está atingindo uma sociedade no início de terceiro milênio. Por que será que isso acontece? O que será, Cate, em primeiro lugar, o prazer de estar contigo aqui como terapeuta de família, para a gente contribuir com as pessoas e a gente não consegue mensurar, que nem eu digo, nem quantificar, quantas pessoas a gente auxilia numa conversa dessas, né? É verdade, é um prazer estar aqui. Que bom. Pois é, e o que será que leva esses idosos à separação ou ao divórcio, ou uma separação, às vezes informal até, e uma separação até às vezes dentro de casa, que a gente uma hora vai tocar sobre isso, se é bom ou não, né? Ficar separado embaixo do mesmo teto, né? Uma pseudo-separação. Mas o que que leva os idosos nessa faixa etária a dizer, agora eu não quero mais, com 40 anos, 45 de casado, às vezes mais. Tá. É um prazer estar aqui contigo, Isabel, eu agradeço o convite. Eu acho que esse é um tema hoje que é alvo de muitos estudos, né? Principalmente porque é um assunto que está muito em voga, porque nós falamos em terceira idade. E eu acho que eu gostaria de começar falando um pouquinho o que que é terceira idade, né? Que eu acho que é importante para os telespectadores. Segundo a Organização Mundial de Saúde, terceira idade, a gente engloba as pessoas de 60 anos de idade e indiante, né? Então, significaria que pegaria a faixa de pessoas que estão entrando em aposentadoria, né? E indo para a velhice, né? Ou seja, uma modificação neste contexto, uma modificação exatamente de fase da vida, é uma outra fase da vida. Junto com isso, velhice não é uma nova fase da adolescência para a fase adulta, é velhice. Então, assim, ficou muito moderno falar terceira idade, né? Nós falamos em universidade de terceira idade. Tem gente que fala melhor em idade. Programas em terceira idade, é tudo muito bonito. Mas, na verdade, nós temos muito pouco de políticas públicas, de saúde pública em relação a isso. E também nós, em termos de consultório, na verdade, é um fenômeno, né? É um processo demográfico novo para todo mundo. O Brasil se prevê que em 2025 ele entre no sexto lugar no ranking mundial de pessoas idosas. De terceira idade. Ou seja, nós teremos milhares de casais de terceira idade. Exatamente. Só que o nosso governo e nós, nos consultórios, nós não estamos aptos a tratar essas pessoas ainda. Porque é uma novidade. E não é novo. Porque tu sabe que o termo terceira idade, ele veio na década de 60, ele surgiu na França, na verdade, né? Num movimento francês na Europa, onde lá eles queriam substituir o termo velho, né? Porque se nós formos hoje no dicionário, o que é velho? É gasto pelo uso, né? É uma coisa antiquada, é uma coisa pejorativa. Exatamente. Então nós viemos substituindo. E no Brasil, foi só a partir da década de 60 que a palavra velho é substituído por idoso, né? E aí instituíram o dia internacional, né? Que é 27, dia nacional, que é 27 de setembro. De setembro, exatamente. Bom, mas aí esse casal é uma novidade também. Casal de idosos é uma novidade. Sim, porque até então a gente falava de vovô, vovó e casamento pra sempre, né? Então o que que acontece? Acontece que com esse fenômeno da longevidade, né? A velhice não é mais sentida como o fim da vida, né? A aposentadoria não é sentida como uma perda iminente, como sempre foi, né? Que quem se aposentava estava pra morrer. Sim, apesar de que nós sabemos que a aposentadoria continua sendo ainda um processo de uma perda significativa e que muitas pessoas, inclusive, entram em depressão por isso, né? Ou seja, isto seria uma causa de separação? Sim. A aposentadoria de um deles ou dos dois, né? Que voltam e não se reconhecem? Isso seria motivo de separação? A aposentadoria, se ela não for um processo trabalhado dentro do sistema familiar, ele pode sim ser um grande motivo de separação. Por quê? Porque esse casal vinha até então num sistema familiar com filhos, né? Daqui a pouco os filhos casam, saem de casa, eles não se ocupam mais com isso. E de repente eles se veem em casa, olhando um pro outro e se sentem estranhos dentro desse relacionamento. Isso é um dos grandes motivos que levam muitas separações. Mas ainda o principal motivo que nós acreditamos, através dos estudos e na clínica, é a expectativa de vida que aumentou. Então o que significa? Significa que isso pressupõe que há um vislumbramento de vida logo adiante. Coisa que não existia até então. Isso é uma novidade. Isso é uma novidade, né? E assusta a psique das pessoas? Assusta as pessoas? Assusta e as pessoas têm que estar preparadas para isso. Porque hoje nós vivemos num mundo onde a beleza, a força física, o culto da juventude, ela é cultuado a cada dia. Nós vivemos numa sociedade onde o que é reforçado é o descartável, é o instantâneo, não é o permanente, não são as relações fixas, né? Então tudo isso modifica um contexto. Hoje o nosso cenário social é todo diferente. As configurações familiares são diferentes. E isso exige toda uma nova adaptação dos casais. E nesse contexto que a gente está vendo que não é fácil. Vocês estão concordando comigo? Estão em casa, né? Nós descobrimos também, vocês também já descobriram. Viver não é fácil, isso é para corajosos mesmo, né? É verdade. E viver bem, melhor ainda, mais ainda vai acarretar tomadas de decisões diferenciadas. E quem toma mais a decisão de assim, não dá mais, não quero mais desse jeito, ou a gente dá um jeito, ou então não dá mais para viver junto, homem ou mulher? Olha, existe até inclusive alguns estudos, dados do IBGE, numa pesquisa, são pesquisas novas, recentes, mas que de cada quatro casais, um é mulher nas separações, né? De recasamentos. Ah, tá, de recasamentos. De recasamentos. De separação, quem perde é a mulher? De separações, o que acontece mais ainda é a mulher, muitas vezes. Mas, isso ainda não está definido, porque são novas pesquisas, porque muitas vezes o homem, o que que acontece? Com o advento da sexualidade, com as pílulas, né? Com as pílulas da sexualidade, que dão ao casal, ao homem principalmente, uma nova perspectiva de sexualidade, questão que até então não existia nos casais, isso modifica todo um contexto, um arranjo conjugal. Então, o que que acontece? Os homens, eles ficam aptos, novamente, a reinvestir dentro dessa relação com essa mulher, antiga, escolhida há mil, né? Há muitos anos atrás, só que o que que acontece? Essa mulher nem sempre quer renovar mais a sexualidade dela. Então, eles ficam aptos a fazerem um novo casamento. Ah, ok. O que que estão se identificando muitas vezes, né? Isso também está sendo um motivo para divórcios e separações. A busca de um novo companheiro. Só que aí existe uma questão de gênero muito grande. A mulher, ela se separa, ela pede o divórcio, mas ela encontra em outras atividades o prazer. Ah, ok. O homem, ele busca uma parceira imediatamente. É como o homem, é uma questão de gênero, como o masculino e o feminino veem a situação, como sentem esse movimento, essa situação. Então, o que que as mulheres tendem a fazer? As mulheres buscam cinema, teatro, dança, elas buscam atividades de prazer. Os homens, muitas vezes, eles se fecham em casa, se acomodam, né? Mas na tentativa de buscar uma nova parceira para voltar de novo a repetir esse tipo de vida. Mas aí eu quero pegar uma outra questão, que é exatamente assim, a gente está falando desse homem que busca, que está aberto e que deve estar para esses novos medicamentos, que dão de volta esta capacidade, né? De ter um sexo ativo. E aqueles homens que não buscam também esse outro lado, é motivo de separação, a mulher está querendo continuar uma vida sexual ativa, e o homem se acomoda e diz, me aposentei de tudo. Eu já vi homens de 62 anos dizerem isso, já me aposentei para tudo. Sim, aí tu entra numa questão assim, que muitas vezes as separações e os divórcios para as mulheres é uma libertação, é um alívio, né? As mulheres buscam na separação a possibilidade de vislumbrar uma vida nova, né? De sair desse tipo de relação insatisfeita, não só sexualmente, mas principalmente afetivamente. São mulheres que muitas vezes tiveram situações constrangedoras de abuso, de negligência por parte do marido, abuso psicológico, porque são mulheres que vêm de gerações onde o homem é o dominador e a mulher tem que se submeter. E nesta fase da vida, isso é muito pesado, né? Isso é muito pesado, porque já vem com... já essa fase carrega consigo muitas tristezas também, muitas perdas naturais. O ciclo da vida vem naturalmente tendo perdas, e isso tudo acarreta muitas atrapalhações e muitos sofrimentos. É um somatório de situações que se acumulam e às vezes uma pequena... um pequeno problema, que pode parecer pequeno à primeira vista, se torna um grande problema porque se soma tantos outros. Sim. E a gente sabe que o emocional das pessoas é muito, muito criativo, digo assim... Com certeza. Com certeza, né? E existe uma possibilidade também de uma reestruturação nesses casais, né? Com certeza, os casais, tu diz, dentro dos... Dentro desse... Existem casais, a gente também não pode acreditar que a solução é o divórcio, a separação. Ah, claro, claro. A gente percebe na clínica casais que vêm para tentar reestruturar essa mudança de vida, reestruturar esse período de vida que é tão difícil, que acarreta tantas perdas, mas que também pode ser, com a longevidade, um período que vislumbra momentos muito importantes ainda a serem vividos. Claro. Bom, assim nós estamos terminando o nosso primeiro bloco. A gente tem mais a outra parte do programa para continuar conversando esse assunto. O intervalo é rápido e a gente já volta. O nosso Viva Bem está de volta. A gente está falando de um assunto aqui importantíssimo para todos nós. Até porque a gente quer chegar lá, eu quero chegar ao 105, mas inteirinha, né? Caidinha, não. Senão eu fiz pacto com o Santo Antônio. Eu estendo o braço e ele pega, tá? Ok? Pois é isso aí. Mas viver bem é fundamental, né? E vocês sabem que essa nossa parceria, vocês em casa e a gente aqui, há 17 anos no ar, é porque a gente se quer bem, né? Nosso telefone sempre à disposição, 32 30 15 32. O nosso e-mail, vivabem.tv.com.br. E agora, claro, no Facebook, né? facebook.com.br Barra programa Viva Bem, tudo junto, para que a gente possa de novo se encontrar mais uma vez no Facebook. Pois é, mas eu continuo aqui conversando então sobre esse assunto da separação na terceira idade com a psicóloga e terapeuta de família, Kat Ziegler Ias. Sobre essa questão, a gente falava antes do intervalo, sobre muitas vezes essa busca de retomada de uma vida a dois com satisfação nessa faixa etária, né? Eu acho que sempre deve existir, em primeiro lugar, essa busca, né? Com certeza. Eu acho que sempre deve ser reinvestido nesse casal a possibilidade de tratar as questões que ficaram por atrás, né? Principalmente porque os filhos distraem muito os casais, normalmente, e os filhos saem de casa e a tentativa é de que esse casal, aposentados normalmente nessa faixa etária, busquem novas atividades para serem ativos, né? E aí entra uma questão também de gênero, porque as mulheres são proativas, as mulheres buscam muito mais. A identidade da mulher, ela está ancorada nessas questões por uma diferença de gênero. Já o homem, a construção de identidade dele, masculina, se passa muito através do trabalho. Então, quando os homens perdem o trabalho, entram em aposentadoria e se eles não vislumbram a possibilidade de ter novas atividades, as questões ficam complicadas internamente. Porque isso também tem que ter um preparo para aposentadoria, né? E o sistema familiar entra realmente num conflito muito grande. Então, é aí nesse momento onde os casais devem buscar, e muitos buscam hoje nos consultórios, para tentar redefinir esse casamento, arrumar esse, fazer um novo contrato conjugal, como nós dissemos. Que é uma nova fase. Porque é uma nova fase, com certeza. E principalmente, Isabel, é uma nova fase, mas com uma expectativa de vida muito maior. A coisa que nós não tínhamos até então. Claro. Então, aquilo que eu te disse, a possibilidade, há estudos que mostram que em torno de 2025, nós vamos ter, assim, uma expectativa de 66 anos para 90 anos de idade. Então, assim, até então isso não se falava. Como viver esses 30 anos aí, são 30 anos para viver, buscando qualidade de vida, buscando companheirismo. Por isso que a gente está falando este assunto aqui, porque após a separação tem uma vida a ser vivida, né? Quer dizer, fez terapia, tentou, não deu, é melhor para os dois a separação. E isso, trabalhado com o terapeuta, fica muito mais suave e muito mais satisfatória essa questão, né? Existe uma questão importante, que eu acho que deve ser falada, que o divórcio na terceira idade é sentido pelos filhos como uma questão muito complicada. Os filhos normalmente não recebem muito bem. E existe essa questão do casal ficar junto, essa porção doação da mulher, aceitar isso, em função da sociedade e dos filhos? Ah, eu acho que ainda existe muito isso. Ela não vive bem, mas ela continua. Ainda existe. Mas esse movimento, esse fenômeno do divórcio na terceira idade, ele vem em função disso. Porque até então, tu tinha, havia poucos anos pela frente, né? 60 anos era mais um pouco e era o fim da vida. Hoje não. Hoje nós vislumbramos a possibilidade de viver muitos anos ainda. E isso faz com que muitos casais se dêem a oportunidade de encontrar uma nova vida, talvez com novos parceiros ou não. E por que será que é difícil para os filhos? Os filhos já são adultos, né? Quando os pais estão nessa fase da vida, os filhos estão adultos. Aí o adulto casado com filhos, mas vocês não devem se separar. Acontece isso? Sim, sim. Os filhos não quererem? Olha, há uma pesquisa que mostra que os filhos reagem de forma normalmente muito negativa. E mais os filhos homens ou mulheres? E muitas vezes, o que acontece é porque eles se espantam. Aí tu diria, mas como espantam? Sim, porque o casal muitas vezes tenta manter para os filhos uma estrutura que vai bem, né? Claro, com toda aquela rigidez típica da faixa etária, mas os filhos acreditam que o casal, papai e mamãe vão continuar juntos. Estão separados dentro de casa e que isso é uma questão que eu quero pegar depois. Mas vão ser companheiros, vão se ajudar. Na verdade, quando há um divórcio na terceira idade, há uma mudança muito grande no sistema todo, no contexto familiar. Porque esses filhos têm que começar a se movimentar. Claro. Há, na verdade, então, um arranjo que se modifica em todos os subsistemas. Porque as pessoas têm que ajudar. Claro. E para os filhos tem a questão de eu sou vocês amanhã. Assim, se vocês estão se separando, será que na minha terceira idade eu vou me separar também? Sim, claro. Tem isso. Tem esse movimento. Tem esse movimento. Mobiliza, mobiliza. Mobiliza isso, né? Com certeza, mobiliza. E tu notas, assim, para os filhos é mais fácil a aceitação das mulheres, das filhas, ou é mais fácil a aceitação dos filhos desse casal reestruturar a sua vida? Independente de ser a mulher ou o homem a buscar um companheiro. Eu acho que sempre a questão do gênero, o feminino tem mais facilidade em acreditar de uma forma geral, é claro, né? Eu estou falando, porque tem que haver flexibilidade individual de cada um, mas, na verdade, de forma genérica, as mulheres têm mais facilidade por encarar essas atividades, esse movimento, não como algo tão, assim, tão rígido, né? Ah, perfeito. Como uma perda tão significativa, porque elas veem a possibilidade de que a mãe possa ter outras atividades e ser feliz. Ah, claro. Porque muitas vezes essas mulheres são muito infelizes dentro desses casamentos. E o casal deve aceitar, Cate, isso aí é a pergunta que vocês estão querendo que eu faça, né? Quando vocês me encontram na rua, dizem assim, perguntou aquela pergunta que eu queria, pois eu garanto que é essa aí, né? Os pais devem aceitar que os filhos interfiram na sua decisão? Olha, não deveriam, né? Agora, não é tão simples assim, porque o divórcio na terceira idade, ele pressupõe essas mudanças todas de sistema, porque nem sempre essas pessoas têm condições financeiras também para se aposentar, para se separarem. E esse aspecto tem que ser visto. E aí, o que que acontece? Muitas vezes, esse subsistema dos filhos fraternal acaba sendo mexido também. Porque, como é que tu faz divorciar na terceira idade se um dos cônjuges não tem condições? Se a renda é pequena e se tem que ser ainda dividida por dois? Então, é mais uma dificuldade também que surge, né? Então, na verdade, o divórcio na terceira idade acaba muitas vezes respingando e muito nesse sistema familiar como um todo, né? Essa família ampliada que eu digo. Entendi. Que é filhos, netos, irmãos, tios. Porque, na verdade, nós estamos agora num momento onde está retornando um pouco os filhos se separarem também e retornarem à casa dos pais, muitas vezes. Exatamente. Então, nós estamos, na verdade, passando por uma... a sociedade contemporânea passa por um momento muito novo, né? De transição, onde o ciclo vital está também em transição. Então, estão sendo feitos novas configurações, novos conceitos, né? Nós estamos tentando dar para a velhice, para o envelhecimento, que eu acho mais bonito dizer, uma roupagem diferente. Ah, claro. Mas também dentro de um cenário onde o culto é só juventude, onde uma ruga é uma vergonha, onde envelhecer... Ainda tem isso. Onde envelhecer é difícil. Então, acaba sendo uma dupla mensagem também, né? Claro. Nós temos... vem aí uma expectativa de vida, né? Maior, mas ao mesmo tempo vivemos numa sociedade onde é só cultuado a juventude. Então, isso interfere, já que o homem tem a idade do lobo, já que... isso interfere também em separações de terceira idade, de... até... vão pegar toda essa questão dos medicamentos, de toda essa capacidade revigorada dos homens, né? E das mulheres também, porque as mulheres... hoje a gente vê uma mulher de 70 anos, parece que ela tem 50 e poucos, né? Na aparência, né? Então, também tem esse incentivo para se buscar novos parceiros, também nessa faixa etária? Tem estímulo? Com certeza. A mudança que houve na sexualidade, os novos avanços tecnológicos, as novas medicações fizeram com que também muitos casais que... onde a sexualidade já estava praticamente inexistente, vislumbrassem a possibilidade de tu ser feliz com um novo parceiro, por que não? Né? E isso pode ser a causa de separação? Sim. De um ou de outro? Com certeza. E agora nós já estamos nos últimos dois minutos do programa. A questão, assim, do pedido de separação, pode ser por um impulso ou pode ser pensado a dois ou pode ser pensado a um? Tem todas essas configurações. Não, eu te diria, assim, ó, que nessa faixa etária não há impulso. É muito difícil que haja impulso. Pelo contrário, é uma situação muito delicada, que expõe aos filhos, expõe eles próprios a uma sociedade, que até então o casamento era tido como pra sempre, né? Então, é um ato de muita coragem ainda na nossa cultura. E a maioria das vezes... A nossa cultura não está ainda preparada pra isso. Claro. E a maioria das vezes é a dois ou é um que toma atitude? Né? A gente já falou mais das mulheres. Normalmente é uma pessoa que toma e a outra pessoa tem que... Tem que aceitar. Muitas vezes a outra pessoa também é desejosa dessa mesma... Mas só não tem coragem pra assumir. Mas só não tem coragem. Isso normalmente acontece. Ou não. Ah, ok. Ou o outro não quer e normalmente esse outro, muitas vezes, é este homem. Porque o homem é, de uma forma geral, mais acomodado. Ah, ok. E ele envelhece de uma forma diferente. Diferente, claro. Mas o que ficou muito claro pra nós aqui, independente do casal refazer a sua vida, independente do casal decidir que vão se separar, independente dos filhos se mobilizarem, o que fica claro pra nós, Cátia, a importância de um especialista. Ah, com certeza. Nesta hora, sozinhos, fica mais difícil ainda. Muito difícil. Por que não buscar um especialista numa hora de conflito, né? É necessário. É necessário. É uma visão de fora. Com certeza. Pra essa ajuda. Foi assim que a gente teve realmente essa possibilidade de fazer esse programa e foi pensando nisso que a gente estruturou desta forma o programa, né? Cátia, foi um grande prazer te ter aqui. Posso dar teu telefone? Pode. Então, pra vocês não ficarem ligando aqui pra TV, olha o telefone da Cátia. 3325-1119. 3325-1119. Cátia, nós vamos terminar de mãos dadas, porque assim a gente resolve melhor os conflitos, não é isso? De mãos dadas, com certeza, o mundo fica bem melhor e a gente tem mais vida com mais qualidade. É isso que a gente quer. Obrigada, querido. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri